E aí, amigos youtubers, beleza, aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Call of Duty Modern Warfare 2. Continuando a campanha, agora é o vídeo número 8, galera, então, let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo épico, né, meu irmão? Parece que estamos indo no wrong direcção, senhor, não podemos voltar para a luta? Plenty de luta para ir ao lado, McTavish, feliz que você conseguiu sair da América do Sul, você está se encontrando com a 6th Fleet, leading a counter-strike. Prisoner 627, nós acredito que é o que Makarov tem a mão para, mas não podemos chegar a ele. Oil rigs, senhor? Oil rigs, senhor? Oil rigs, os russians estão usando as SAM sites. Oil workers são human shields, então, nós não podemos apenas blow up os rigs wholesale, e esse aqui é o menos defendido. Boa, eu sei que eu estou enviando vocês para a luta para esse aqui. Eles defendem isso, então, significa que nós queremos isso, especialmente se isso nos dá para o 627. U.S.I. Chicago, actual to dry-dive shelter, nós temos a go. TDS hangar flutuado, full pressure, begin deployment. U.S.I. Chicago, actual to dry-dive shelter, we have a go. TDS мира. TDSMusica do nos TDS O que é o objetivo? Hotel 6, def 20 metros. O que é o objetivo? Vamos lá Chegando aqui na plataforma Vai ter uma vítima aqui Vem dar um mergulhinho pra dar uma refrescada Refrescada, tá? Abaixo de zero o bagulho aqui, mano Olha os icebergs aqui do lado Pessoal que tá acompanhando aí A campanha aqui do MW2 Não esqueçam de avaliar o vídeo Clicando no gostei e adicionando o vídeo aos favoritos Beleza? Pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal Aqui é o seguinte Só uma cutucada Beleza? Até que enfim Uma arma secundária que presta, né? Todas as outras missões A gente começou com uma pistola Vamos arrombar aqui Que a gente vai pegar os arrombados Próximos! O que é que é que é que é que é que é a nossa Dessa missão Na prateleira aqui, ó De aço Beleza Ganhei até uma proeza ali, ó Tô jogando Ah, lembrando que eu tô jogando no PC, beleza? O jogo aqui é da Steam, mano É original o jogo aqui da Steam do PC O pessoal deve até pensar Ah, mas no meio eu não ganhei uma proeza Né? Você tá jogando no PC aí Então Você tá jogando no PC aí Talvez você baixou o jogo e tal, né? E não vai ter a proeza, lógico, né? Bom, vamos limpar aqui a sala primeiro Proeza, conquista, enfim Plano B, mano Quando o cara no jogo fala isso É o que vai dar merda Aliás, já deu merda, né? Vou subir aqui Cara, eu não recomendo que peguem essa sniper Vai ter melhores lá na frente Vamos usar essa arma aqui com mira térmica, né? Vamos esperar o cara entrar ali, ó Nossa, essa música é muito Muito louca, velho A trilha sonora de Call of Duty Modern Warfare 2 É simplesmente perfeita, mano Meu Deus Nota 10, cara Opa, opa, opa Cadê você, cara? Como sempre, jogando granada em cima de mim, né? Hum Aqui tá o segundo Intel Vamos pegar aqui Deixar os caras fazer a limpa Beleza 23 barra 45 Aquela proeza que eu ganhei Conquista Pode ser conquista, troféu Significa que a gente pegou Metade dos Intels Beleza? Cara, a gente precisa tocar essa arma Não, 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 não Ainda não, cara Ainda não Lá na frente a gente pega uma arma parecida com essa Contacto no norte 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 Right on target Frag out Ghost Targeted 12 o'clock Yeah, I see him Tango down Ghost Volt A gente tem Loaded Ghost They're Oscar, Mike Target quiet Contacto no norte Target neutralized O inimigo de helo é destruído. Ai, caralho. Porra. Pronto. Abaixa, abaixa, abaixa. A hora está caindo. Nós precisamos chegar no top-side e segurar todos os restantes antes de chamar as marinas. Estou na hora. Pronto. Contato com o inimigo do corte. Eu não tenho uma chance. Estou fora. Rufi. Me ataca com o inimigo. Eu tenho um visual. Contato com o inimigo do amulcro. Tem o olho no target. Vai, cheque-o e-mola! Comprar. Comprar. Poder. Comprar. 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 Terceiro e último intel Dessa missão Vem junto, vem junto, vem junto, cara Caralho, mano Dois inimigos do lado dele E ele fica parado Opa Era o seguinte, vamos pegar essa aqui E essa sniper aqui Onde é que tinha mais Claymore Puta, tem uns cara aqui perto Puta que pariu Caralho, mano Puta, mano A Claymore não funcionou O que eu coloquei ali, velho Não é possível, velho Ah, é, fiz merda aqui Aqui, ó, galera Vamos pegar essas outras duas aqui, ó Pronto Coloca uma aqui que sempre vem um cara Tentar matar a gente, mano Rápido, caralho Rápido, caralho Rápido, caralho Ah, tem um cara de RPG, mano Ah, tem um cara de RPG, mano Acho que foi ele que me matou Ai, caramba Eu tenho um cara de RPG Puta, que pariu Opa Ó, tá vendo? Target 8,5 Rápido, caralho Rápido, caralho Puta, não dá nem pra ver nada aqui, mano Eles estão desesperando Espera, caralho Conta 11 o'clock. Bag out. Boa, está atingindo 2 o'clock. Got in. Hotel 6, be advised. Hostages have been confirmed at your location, along with possible explosives. Over. Copy that. All teams check your fire. We don't know what's behind these doors. Roach! Cover me! Get a charge on the door. We'll reach the room from both sides. Get a charge on the door. We'll reach from both sides. Clear. Room clear. Control. All hostages have been secured. I repeat, all hostages secured. Proceeding to outside travel. Over. Good job, Hotel 6. Marine reinforcements are inserting now to dismantle the SAM sites. Get your team ready for phase 2 of the operation. Out. Hunter 2-2. This is Punisher Actual. We're not secure. All EOD teams are cleared for landing. Roger. Punisher. Hunter 2-2 copies all. Punisher, this is Phoenix 1-1. Flight of 2. F-15s en route to grid 257-221 for sea admission. Requesting sent left over. Punisher, all flights in vicinity of grid 255-202. Local airspace is secure. I repeat, local airspace is secure. Proceed on force to target area along Route November 2. Punisher, this is Hunter Actual, Hunter 2-2. It is secure the SAM site at the south west corner of main deck. Hunter 2-3 is proceeding towards the fair, killing and disarm the explosives. Punisher, actual wall strike teams. All SAM sites neutralized. Bom, é isso aí. Chegamos aqui ao final de mais uma missão. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até lá, pessoal. Falou!